Gente, agora eu vou ver aquelas galinhas pra ver se botou algum ovo As galinhas tá ruim de botar Tá ruim Não gostar Depois dessa covid-19, as galinhas não querem botar não, é só correr Até doido Eita Hum Seu galinha Chega aí Ah Olha Três ovos Três ovos Um ovo Três ovos Um aqui Um ovo Dois ovos Três ovos Um aqui Hum 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 Boa!